Pessoal, final de semana foi de futebol no Mato Grosso do Sul. Três categorias, sub-15, feminino e a série B. Começar primeiro falando de coisas boas, né? Quando o Boranense goleou o Senna por 5x0 no Anão Moreira, está de volta à Série A após 25 anos. Começou rateando no campeonato, empate sem gols contra esse próprio Senna. Fora de casa, mas depois mandou ver duas goleadas contra o Maracajú e contra o próprio Senna e fez o que era esperado. Parabéns ao João Marçal, aos atletas da Ponta Paranense que retornam ao time elite depois de 25 anos. Ah, mas no campeonato só tem três times. Ponta Paranense não tem nada com isso. É só os clubes se organizarem melhor, né? Terem competência, terem credibilidade. As pessoas que comandam os clubes, que o campeonato vai ter mais time. Então, se são três ou são vinte, pouco importa. Importa que o Ponta Paranense fez a sua parte dentro de campo está de volta à Série A do Campeonato Sul-Mato Grossense. No sub-15, a Série A de Virada venceu o Águia Negra 2x1. O jogo foi lá em Chapadão do Sul. Está um empate do título da categoria. Ponto triste, mais uma vez o delegado Valdir Pivato não comparece. É o jogo que ele é escalado, né? Que não é a primeira vez. O representante da federação mais uma vez falta a partida. Colocaram um moço lá, ao que consta, a federação nem ficou sabendo. Pelo que eu me informei, a federação não soube. E, lamentavelmente, a situação não muda. O presidente Cesar tem que tomar uma atitude definitiva. É o representante da federação que tem que estar no estado. Não é o representante da SERC. É o representante da federação. Que é escalado, não comparece, não dá satisfação. Infelizmente, a gente não tem uma imagem do jogo. As informações foram um parto para conseguir as informações da final, lamentavelmente. De qualquer maneira, a SERC está ao empate da final. Aliás, a SERC, que decepção, né? O presidente João Félix, ele é um dos melhores dirigentes que nós temos no Mato Grosso do Sul, na minha opinião. Cara correto, cumpridor dos seus deveres, que gosta de exigir porque procura fazer a sua parte, mas se igualou a todos os demais no que aconteceu no feminino. A SERC trouxe a Campo Grande o jogo com o operário, o jogo de volta. Porque o operário não tinha condições de ir até Chapadão do Sul. O presidente da SERC, ao invés de tomar a atitude correta, quer ir para o jogo em Chapadão, entrar em campo, vencer por W.O. e o operário ser punido, que é o que ele gosta de frisar. Félix cansou de falar, eu não sento no arbitral com quem não tem condição de disputar. Eu não sento com o dirigente que o seu clube não está apto à disputa. E aí ele abriu essa gentileza para não dizer outra coisa. Ele fez essa gentileza ao operário. Quando poderia punir o operário para que nunca mais tal fato acontecesse, não. ele cedeu, trouxe o jogo para Campo Grande e o jogo teve um embrólio. E não foi dentro de campo. Um diretor ou ex-diretor do operário, há uma versão controversa, há diretores que dizem que ele ainda é diretor, outros dizem que ele não é mais diretor, que o presidente Estevão Petralas, inclusive o proibiu de falar sobre categoria de base, vai à rede social e ameaça prender o delegado da partida caso estivesse no estádio por conta de um gandula ter menos de 18 anos. E ainda diz que o recado está dado porque este diretor ou ex-diretor como queiram é policial ou é policial aposentado. Eu fico imaginando na cabeça do comandante da polícia qual o pensamento dele. Comandante, a polícia está para servir e proteger ou para ameaçar pais de família? O diretor é diretor ou é policial? Ele está prevaricando do cargo em função do seu clube? Porque quando o massagista do operário agrediu um menor de idade ano passado, ele não prendeu, ele estava ao lado. Ele não prendeu. Quando o Jefferson Reis agrediu o gandula no comerário que o comercial ganhou no Morenão, ele não prendeu o Jefferson Reis? Ele não prendeu o Raul dos Prazeres que estava envolvido na confusão? Raul dos Prazeres que inclusive saiu de camburão do Morenão e teve que prestar esclarecimento? Ele não prendeu. Quando o Botafogo da Paraíba foi prestar queixa contra o Bordeirô na Copa do Brasil, ele não prendeu ninguém dizendo que sumiu o dinheiro? Então, a minha dúvida, comandante, essa polícia está para servir e proteger todas as pessoas, principalmente o cidadão de bem? Ou se a conduta desse diretor ou ex-diretor é tratar todo mundo como se fosse bandido, principalmente quando ele acha que o time dele é prejudicado? A lei é para todos ou é só para alguns? Todos são bandidos? Ou tem que fazer a diferença, ter diferenciação entre quem está certo e quem está errado? Não vi tal revolta no diretor que poderia ter prendido seu massagista que agrediu menor de idade, seu jogador quando agrediu o Gandula, o motorista do ônibus que era o Raul dos Prazeres que participou da confusão quando o Gandula foi agredido, quando sumiu o dinheiro segundo o Botafogo da Paraíba e nada aconteceu, né? Aí não houve manifestação nenhuma. Dois pesos, duas medidas. Eu tenho certeza, comandante, que essa não é a atitude da polícia militar. Então alguma coisa está errada. E aí a SERC é total responsável nisso que aconteceu. Porque se tivesse feito o que deveria fazer, nada disso teria acontecido. Não me interessa saber os acordos que foram feitos para que o jogo acontecesse em Campo Grande. O que interessa é que o mandante é responsável por tudo. E o mandante era a SERC. Então, esses fatos lamentáveis que premiaram as redes sociais desde sábado são de responsabilidade de João Félix, presidente da SERC. Porque se tivesse ocorrido o jogo em Chapadão do Sul, poderia não ter delegado. Mas o resto, eu tenho certeza que teria. Ambulância no horário, Gandulas, Maqueiros e tudo mais. Aliás, esse atupífio do diretor ou ex-diretor do operário encerra um ano trágico da gestão Estevão Petralas. O ano começou, o time perdendo do União ABC. Lá em Terenos. O União ABC foi parar na segunda divisão. Já era o prenúncio que algo não vinha bem. O time não foi bem no estadual, sequer chegou a ser no final, tendo um dos maiores investimentos do campeonato. Caiu nas quartas de final para o Aquidal Anense. No Sub-19 foi um vexame total. Lanterna da competição. No Sub-17, mesma coisa. Caiu na primeira fase um grupo que tinha três equipes. Só um ficava de fora da segunda fase. Foi exatamente o operário que agora acaba o feminino de uma maneira melancólica. não tendo condição de viajar a Chapadão do Sul, tendo que contar com a generosidade da CERC. Presidente João Férez, foi bom ser generoso? Me parece que não. Poderia ter feito certo. Poderia moralizar da maneira correta o nosso futebol. Dar um passo na direção certa. Mas infelizmente, o senhor se colocou no mesmo balaio dos dirigentes que o senhor tanto critica e tanto debate contra. Pessoal, Futebol na Canela vai ter no blog o podcast Futebol a Nossa Paixão às terças e quintas para contrapor o Regional Esportes. Então você vai ter um programa falando de notícias locais, futebol nacional e internacional todos os dias. Segunda, quarta e sexta tem o Regional Esportes. E nas terças e quintas vamos fazer o podcast Futebol a Nossa Paixão. Fique ligado aí, se inscreva no canal, clique no sininho para toda vez que subir vídeo você ficar sabendo. Parabéns ao Ponta Foranense de volta à Série A. A SERC está muito perto do título do Sub-15. SERC e a que dá um anense barra Fulec e o CDB vão decidir o feminino e que os incompetentes fiquem de fora e que a polícia faça o seu papel de prender bandido e não ameaçar a paz de família. Valeu, galera! Um abraço! Futebol é a Nossa Paixão!